Olha só, pessoal, quando eu falo que Deus me ajuda, é isso que vocês vão saber agora. Eu continuo aqui no evento, nessa festa maravilhosa, aqui no ensinamento do livro especialista do Dr. João Guilherme. Estou aqui na Fiesp, que eu me sinto aqui super em casa. E olha só, fui apresentado aqui ao Fábio Venturelli, que está aqui do meu lado. Esse moço é o presidente, é o CEO hoje da São Martinho. Querido, obrigado por topar essa conversa aqui com a gente. Obrigado você pelo convite. Escuta, aqui no programa Fala Carlão, a gente sempre diz que ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história para contar. E a gente sempre gosta de começar um pouquinho contando essa história. E eu falo contar a história, não é já chegar com o pé na jaca falando que você estudou na pole, nada disso, quero saber lá atrás, eu quero entender um pouquinho onde é que você nasceu, quais são os valores que você trouxe do berço da sua família, enfim. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É verdade, a gente tende a olhar aquilo que está acontecendo agora, né? Esquece um pouco o que aconteceu lá atrás, né? Que de uma certa forma criou um desejo, né? Eu acho que a pessoa sem desejo, sem vontade, sem objetivo, ele não consegue chegar onde ele almeja, né? E não tem objetivo certo ou errado, né? Tem aqui que serve para cada um. Eu sou de São Paulo, família de origem italiana. Meu avô foi minha grande referência. Meu avô foi um engenheiro honoris causa, ele italiano. Na época da guerra, faltavam peças mecânicas aqui no Brasil. Ele fez o primeiro turno mecânico e começou numa fábrica pequenininha, fazendo peças de reposição para os mais diversos equipamentos, né? Que não tinha reposição por conta da guerra, né? E essa empresa virou uma grande empresa e eu tive a oportunidade de conviver com ele por oito anos. Por oito anos ele foi a grande referência da minha vida. E eu lembro, até hoje eu sinto o cheiro andando na fundição, né? Você vê aquela fundição, as ligas que ele desenvolveu, né? Sendo fundidas. Foi a primeira indústria mecânica brasileira a exportar para os Estados Unidos. Fazia o tambor de freio dos tanques de guerra americanos, né? De uma linha deles. E eu lembro dessa sensação e como o relacionamento que ele tinha com a empresa, que obviamente ele era o dono, mas era o principal executivo, né? O relacionamento que ele tinha com os funcionários de respeito, de aquele convívio, né? Então ele sempre foi para mim uma referência de liderança, né? Isso é uma coisa que me formou muito pequeno e eu levei para a vida. No começo, quando eu era mais novo, eu interpretei isso como que eu queria ser dono de alguma coisa, né? Assim como ele era dono de um... né? Criar uma coisa nova e ser dono. Eu tentei, mas depois com um pouco de maturidade eu descobri que o que eu gostava nele era aquela liderança, era aquele papel que ele tinha como o grande líder de toda aquela empresa que na época ele construiu, né? Eu não herdei a capacidade de construir, mas eu achava que eu tinha muita convicção que a capacidade de liderar eu tinha herdado, né? E aí a minha carreira na indústria química foi nessa linha até eu chegar na São Martim em 2007. E estou muito feliz com o que eu faço. Aqui, no Fala Carnão, eu gosto sempre, deve estar cheio de gente perguntando lá, falando assim, ô Carnão, pergunta para ele, como é que chamava a empresa do seu avô, enfim, dá mais detalhes aqui para a gente. Chamava Bali, indústria química, indústria mecânica, indústria mecânica Bali. Meu avô conseguiu desenvolver uma liga metálica que servia para vários produtos fundidos. Então era basicamente fundição e forjaria, né? E usinagem. Tinha bastante usinagem também, peça usinada, porque uma pessoa que foi o sócio dele, capitalista, foi a da família Kaczynski, que depois veio formar a COFAP, né? Então tinha algumas peças mais usinadas, mais delicadas, que ele fazia para o mercado interno. A COFAP estava se formando naquele momento, né? E essa liga tinha algumas características. Então ela não produzia barulho quando você usava no disco ou no tambor de freio. Então ele era famoso porque ele vendia, todo mundo sabia que ônibus que na rua usava uma liga ou um tambor de freio que havia sido feito pela Bali, porque ele não fazia aquele barulho quando o ônibus freava, lembra? Sim, sim. E aquilo acordava todo mundo na vizinhança, né? Mas ela tinha umas características de resistência que foram aprovadas lá. Enfim, a empresa teve a vida dela, mas infelizmente ela acabou um pouco depois. Meu pai acabou herdando com a morte abrupta do meu avô. E ele tinha uma cabeça de mexer em construção civil, ele se desfez do controle da companhia. Então foi um sonho meu que ficou no passado, mas chamava Bali. Bali, é uma história engraçada. Bali de Bartolo e Lido Venturelli, né? Que foi o primeiro sócio dele. Quando ele fez o primeiro torno, ele montou numa garagem, que a garagem era desse sócio dele. Um belo dia ele foi lá abrir a garagem, não estava mais o torno. O bar tinha sumido com o torno, né? Aí ele falou, não quero mais sócio. Mas o irmão dele tinha um dinheirinho e tinha um galpão. Aí ele fez o segundo torno, né? E começou a produzir aí com o irmão e aí a empresa deslanchou, né? Rapaz, eu não falo pra vocês, todo mundo tem uma história linda pra contar. Essa é uma história maravilhosa. Por isso que eu gosto muito de histórias. Eu falo assim, eu gosto de conversar com pessoas. E aí é o seguinte, parece que daí pra faculdade de engenharia já foi um pulinho. Eu tenho um amigo, um outro amigo que é engenheiro, só que engenheiro agrônomo. Quero mandar um abraço pro Maurício. O Maurício sempre fala assim, Carlão, quanto mais cedo a gente descobre pra que a gente serve, a gente é mais feliz. E eu sempre sabia, no caso dele falando, eu sempre soube que eu queria ser engenheiro agrônomo. Isso pode se aplicar a você? Como é que foi descobrir essa vontade de ser engenheiro ou de ser líder depois? A história foi lá, começou lá atrás. Porque meu avô contava muito do desafio que ele teve, porque ele precisava trabalhar, então ele acabou não cursando. O que ele aprendeu da engenharia, ele aprendeu com os livros. Ele foi um autodidata, que depois quando veio o CREA, a reforma trabalhista, ele acabou sendo reconhecido como engenheiro honoris causa. Então ele nunca, o diploma dele veio pela habilidade dele de se provar como engenheiro. E ele sempre me passava essa importância da formação. Então eu cresci naquele meio da engenharia. Então pra mim era uma coisa natural. O duro foi que depois que eu entrei na faculdade, e aí eu ainda tinha aquele sonho dos oito anos de idade, e eu falei assim, pô, mas a empresa não tá mais lá, né? E agora? O que eu vou fazer com isso, né? Mas eu acho que foi uma formação que te dá um preparo e te cria uma capacidade que é muito importante pra carreira. E graças a Deus, pra mim, deu certo. E você, agora saindo da faculdade, né? A gente quando termina a faculdade, vamos dizer assim, é como um animal que a gente solta do cabresto, e a gente, de repente, tava tudo certinho, e aí a gente se viu... Como é que foi a sua saída? Você ficou desempregado por um dia, por dois, ou você já saiu bem encaminhado? Como é que é a sua história aí? A minha história é... A minha história é uma história de fome, né? Eu tava na faculdade, no segundo ano, tinha acabado um projeto que tinha durado a manhã inteira, tinha perdido o horário do almoço na USP, e aí tinha uma sala, que tinha uma plaquinha na porta, três letras, e aí eu olhei na sala, no prédio mesmo, né? Uma mesa de bolo, de doces, Coca-Cola e tal, eu falei, porra, eu vou... Eu tô morrendo de fome, né? Aí eu bati na porta, né? Falei, o que que tá acontecendo aqui? Ele falou, não, é entrevista pra estágio. Eu falei, e o que que tem a ver a comida? Ele falou, não, você vem aqui, você preenche a ficha, né? E a gente se come um bolinho, bate papo com a gente, come um bolo, fica à vontade aí e tal. Eu falei, mas é só bater um papo? É, é só bater um papo. Falei, então tá bom, né? Tô aqui. Tô aqui. E... Eu gosto bastante de tênis, e por coincidência, a pessoa que veio me entrevistar, jogava tênis. Aí começamos a falar de tênis, aí falamos de tênis, ele perguntou, eu respondi, eu perguntei, ele respondeu e tal, falando de tênis. Aí eu falei, eu posso comer já? Ele falou, é só você dar os dados aqui do... Do teu... Do teu processo, pra ver quem você é, telefone e tal, porque aí a gente vai te contatar, né? Quem sabe você passe por uma dinâmica de grupo e tal. Eu falei, beleza, pode fazer, mas posso comer? Aí eles deixaram lá, eu matei a fome. Dessa entrevista veio uma dinâmica de grupo, né? Aí eu acabei recebendo uma oferta de estágio Nadal, que eram as três letras, eu nem sabia o que que era. Da Alchemical, na época, era a maior empresa química do mundo, né? E... A maior americana, não era do mundo naquela época. E aí... E aí, beleza, depois de um certo tempo, recebi uma ligação e tal, você tem aqui um estágio pra você, na área de marketing. E eu, fazendo engenharia de produção, né? Ligou um outro camarada e falou, olha, eu tenho um estágio pra você aqui na área de produção. Aí eu fui pra área de produção, é lógico, né? Cheguei na área de produção, era numa fábrica. E ninguém na fábrica ouviu o que eu tinha pra falar. Só que na hora do almoço, eu tinha que comer junto com a peãozada, né? E meu avô sempre me falava um negócio, que salitre era usado no exército pra machar um pouco a moral da tropa, né? E aí, eu tava comendo no refeitório dessa fábrica, de indústria mecânica, né? E falaram assim pra mim... Eu falei, pô, todas as vezes que eu como aqui, eu fico meio estufado, né? Eles falaram, não, não, é porque eles põem salitre aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou embora daqui. Aí voltei correndo lá pra dar o que tinha me oferecido, o cargo de marketing, né? Eu tava indo pro terceiro ano da faculdade, comecei a estagiar lá. De lá, eu fui contratado antes de me formar, fiz uma carreira de vinte e poucos anos até vir pra São Martinho. E você, finalmente, você tava... É tudo pela comida. Tudo pela... Tudo, você vê que fome, fome. A Adal, o escritório, ficava na Faria Lima. Aí me falaram assim, olha, você vai ganhar um vale-refeição? Eu falei, meu, quanto que é por dia? Dava pra comer uma pizza inteira na pizzaria que tinha na Faria Lima, lá no shopping, né? Então, eu falei, pô, esse aqui vai ao emprego dos sonhos, né? Você ia de gravata, né? Na hora do almoço, você ia passear no shopping, comia uma pizza inteira. Pô, não podia ser melhor, né? E acabou dando certo. Maravilha. Ô, Fábio, é o seguinte. Quando você decidiu... Eu acho assim, você acabou de falar de uma carreira de vinte anos, né? E aí você tem que tomar uma decisão também de mudar, né? As decisões, eu falo assim... Eu sempre viro fã das pessoas que conseguem tomar decisões que são cruciais. Como é que foi essa decisão de deixar uma empresa onde você fez uma carreira longa, né? E, de repente, ir pra um desafio num ambiente completamente diferente. É, foi uma decisão difícil, né? Porque você queria todo... Você se prepara, né? Pra chegar na posição de número um de uma grande corporação americana, né? Ela tem uma vida própria, né? Mas foi um motivo pessoal, né? E a gente tem que ser honesto com nós mesmos. Eu tava num momento que eu acabei me separando da minha primeira esposa, né? E eu queria estar perto da minha filha. E elas iam voltar pro Brasil e eu precisava voltar pro Brasil também, né? Então, no primeiro, não foi assim. Eu acabei me casando de novo e continuei nos Estados Unidos. Consegui levar minha filha pra morar comigo nos Estados Unidos, já no meu segundo casamento. A filha da minha... a primeira filha da minha esposa também. As duas têm a mesma idade. Elas tinham três anos na época. E a gente foi tentar juntos lá nos Estados Unidos, né? Mas aí a gente percebe que pras duas ia ser um problema a distância da família. E eu tinha que... Eu tinha que tomar uma decisão. Você tinha que ser maior do que isso. É. E eu sempre... Eu sempre achei que voltar pro Brasil, você tinha que voltar numa área que... Num mercado, né? Que realmente tivesse uma vantagem competitiva. Aí eu vi o agro do Brasil, né? Como uma referência. Eu tava... Eu era vice-presidente de planejamento estratégico. Então, eu tinha... Eu vi o potencial brasileiro no agro, que não era alguma coisa construída. Era alguma coisa... É uma bênção que esse país tem, né? E aí eu conheci a São Martinho, me apaixonei pelo projeto. A gente voltou e... E agora são... Desde 2007, a gente tá fazendo o quê? Vamos pra 16 anos, né? Nessa jornada. Pois é. E aí, antes da gente... Eu quero encerrar esse assunto falando do Dr. João, falando do livro. Eu acho que isso é mais que merecido. Eu queria só antes de falar disso, que você desse assim um overview hoje do que que é a São Martinho que você pilota. A São Martinho é uma das principais empresas do setor supra-energético, né? É uma empresa que... Muito em função dessa história do Dr. João, da família, o Dr. Luiz, Marcelo, enfim... Várias pessoas da família que construíram um capital de competência, de diferenciação, de dedicação para a agroindústria, né? Que criaram uma semente excepcional nessa empresa. O que a gente chama do jeito de ser, né? Essa paixão por fazer melhor todos os dias, né? Por ter um compromisso enorme com excelência, né? Então eu peguei uma empresa que tinha essas condições fundamentais, né? Tem um acionista controlador que entende do negócio, que se dedica ao negócio, que tem um interesse e um respeito pelo que construiu. Mas um respeito muito grande pelo que ainda pode ser construído, né? Eu venho de família italiana, encontrei uma família italiana, então pra mim é muito compatível, né? E a gente vem junto construindo essa grande companhia que hoje dá muito orgulho. Hoje é uma das poucas empresas investment grade no Brasil. A gente tem uma mão cheia de empresas, né? Como investment grade. Hoje é uma empresa referência no agronegócio mundial. E uma empresa que dá muito orgulho pra todo mundo que orbita, né? E participa dessa jornada. Bom, basta dizer, a abertura de capital foi em 2007. Pois é, 2007. E até hoje, gente, a gente tem poucas empresas do agronegócio com capital aberto. É verdade, é verdade. Mais pioneirismo impossível. Agora, eu quero pegar um gancho pra gente encerrar aqui a nossa prosa. Pegar um pouco lá do seu avô, falando de... Que você falou que ele te ensinou e inspirou lideranças e pelo jeito que ele levava, pelo jeito que ele conduzia. E provavelmente ele te inspirou porque ele cuidava bem, porque ele cuidava bem de pessoas. E pegar uma frase que o Dr. João falou pra mim aqui agora. E que eu captei lá do discurso dele, que ele falou que se eu tivesse que pegar um resumo do que ele fez a vida inteira, foi cuidar de gente. Então, eu acho que isso é uma pista de quem é essa figura que nós estamos homenageando hoje aqui no COSAC. Eu te falo o seguinte, você imagina pra alguém que tava vindo de um outro país, né? De uma outra cultura, uma cultura corporativa muito pesada. A Dow naquela época era uma excelência em formação profissional. Era uma corporation muito bem estruturada, né? E eu comecei lá em 86 e eu saí em 2007. Pra uma empresa familiar, que tinha uma família que construiu o legado, tava abrindo capital e precisava de um executivo que conseguisse dosar, né? Que a cultura permanecesse e, ao mesmo tempo, que aquela semente de ser melhor a cada dia, de diversificar, de crescer, ela fosse viabilizada, né? E a essência de quem faz tudo isso acontecer são as pessoas, né? Não é a máquina, são as pessoas, né? E eu lembro que eram mundos tão diferentes, né? E muita gente dizendo, pô, você é louco, né? Voltar pro Brasil, voltar pro Agro. Naquela época não era um negócio charmoso. Eu posso imaginar. É. E eu olhei pro Dr. João, pro conselho, né? Na primeira interação. Eu lembro de falar pra minha esposa. Ela falou, nossa, vai ser tudo diferente. Eu falei, é tudo muito diferente. Mas tem uma coisa que me tocou, né? Eu senti uma afinidade, um calor humano, que eu nunca tive na multinacional. E eu nunca vou esquecer o Dr. João, uma passagem com o Dr. João. Eu tava já num posto de carreira na multinacional, que a sala tinha que ser de esquina, janela em duas paredes, né? Ar-condicionado diferente do salão. Então, tinha... Multinacional tem regra pra tudo, né? Inclusive pro tamanho da sala, em função do seu cargo na companhia, né? E aí eu fui pro escritório da São Martinho, que eu não conhecia. Eu fui contratado, não sabia nem onde ficava o escritório, né? Aí o Dr. João veio e tal, me colocou numa salinha, que era bem pequenininha, né? A janela nem abria direito, tinha um ar-condicionado mais ou menos moderno e tal, uma mesinha. Me colocou lá, primeiro dia. Eu falei, nossa senhora, diferente da minha sala, né? Aí ele voltou assim, olhou assim na porta. Falou, Fábio, não repara na sala. Eu escolhi essa, porque é a que tá mais perto de mim. E isso vai ser bom pra gente ir se conhecendo, falando e tal, né? Naquele momento, né? Que foi, acho que no primeiro dia, eu falei, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu tinha sentido uma... É uma mudança enorme, né? Você entra pra um ambiente da companhia, aonde a pessoa que tava sentada na principal cadeira, né? Naquele momento. E é um acionista relevante, né? Ele teve a... Essa atitude humana de chegar e falar assim, não pensa no tamanho da sala, não. Pensa no fato de que eu tô aqui, e nós vamos fazer isso aqui juntos e vai dar certo, entende? Pô, isso não existe, né? Ó, e não tem preço essa prosa aqui com o Fábio. Fábio, obrigado, viu? Obrigado a você. Você viu que foi uma prosa gostosa. Muito obrigado pela sua gentileza de falar aqui com a gente, viu? Obrigado a você, uma boa noite e um bom evento. É isso aí. Ó, gente, esse Fala Carlão aqui com o Fábio Venturelli, presidente e o CEO da São Martinho, vai ficando por aqui. Obrigado.